e aí galera beleza tudo bem com vocês graças a deus tudo bem e como é que tá o final de ano animado para as festas é isso aí eu quero desejar passar um feliz natal e um poste para o ano novo cheio de muita benção paz saúde a cada um de vocês que estão assistindo o vídeo os meus inscritos e os não inscritos que se inscreva no canal também e toma aí na luta o trabalho e vamos tocando barco para frente e olha aqui né bastante atenção o como tá o final de ano aí véspera de freado tal galera começa a a se rodar de qualquer jeito e aí que mora o perigo é virar a cama para frente aqui né ajeitando aí galera desculpa aí porque filmar a frente para vocês verem de um ângulo diferente mas vamos aí não sei se a imagem vai ficar tremendo tá gravando tá é mas que a paz do senhor esteja com todos vocês né que esse ano que vem seja um ano abençoado que nós possamos se encontrar se abraçar para apertar a mão de cada um é mais conscientização das coisas então para quem vai viajar aí seja de carro de moto bastante atenção né a ultrapassagem se você for fazer uma ultrapassagem que faça com segurança observando os retrovisores que você chega no destino feliz e que quem esteja esperando você lá chega chega você chega deixando levando a felicidade não a tristeza nossa água estourada logo aqui e nas suas viagens de volta que seja com sucesso também é ver se dá aqui essa rua aqui não dá para se ultrapassar tem hora de jeito nenhum eu tô achando até o movimento agora tá enfraquecendo não sei porque as lojas está tudo aberto hoje é sexta-feira ainda aonde o cara para presta atenção ah pelo amor de deus né no meio da rua isso ai que é um absurdo cara que que não encosta nesse encostamento ai na no meio fio ai para ai vai bater sua prosa para lá entendeu entendeu show de bola tem que ter cuidado aqui galera porque vai na frente para de uma avisa ai você já viu né tem que ter cuidado aqui galera causar problema é pior mas é isso ai vendo o que que dá para fazer mexendo aos poucos vambora quero deixar um abraço a um cara que tá ai no canal também né que é o Juninho da MT-03 ele tá na motoca que pra mim sempre falei motoshow tô indo ali próxima ai meu telefone tá tocando caramba parar pra atender né oi oi são uma hora e trinta e dois minutos só dei um toque aqui eu retorno a ligação vamos lá ó oi eu já tô aqui na na santa helena aqui tô aqui no santa helena primavera já indo ai então tá bom então falou amém com Deus também falou só avisando que tá me esperando lá tá com o capacete preto na mão né né e é isso ai então o que eu tava falando é do Juninho da MT né da 03 cara a motoca dele é boa tem certeza moto show então Juninho aqui ó aqui ó isso aqui é uma AMG 4 2 não é essa é a 238 né que vai a Iveco aqui isso não é uma BR é uma AMG vou até ali na frente ali só um pouco depois eu viro pra direita né vamo que vamo tamo ai na luta trabalhando vou descansar domingo acho que provavelmente eu não trabalhar né também é natal vou ficar de boa e ano novo também esperar o próximo ano aí gente ó pra quem vai viajar que viaja assim ó com tranquilidade os carros aqui na minha frente aqui ó lá vai tranquila de boa né se não tem visão pra fazer ultrapassar é que não ultrapassa e é isso aí vamo que vamo eu quero peço cada um que deixe um joinha lá no vídeo né fortalecer o canal e quem acesse o vídeo aí que não é inscrito que se inscreva pode se inscrever deixa lá um comentário lá que depois no próximo vídeo que eu for fazer passando sal pra galera eu falo o nome da pessoa e é isso aí anuncio o canal dele eu vou deixar a descrição do vídeo embaixo do canal do do canal do juninho na descrição do vídeo não do canal do juninho da mt e aí vocês que é inscrito no meu canal que não conhece o canal dele vai lá se inscreva lá também dá uma olhada nos vídeos de lá entendeu então galera é isso aí quero agradecer mais uma vez todos os inscritos desejar um feliz natal né e um ano novo cheio de bênção paz e é isso aí um abraço a todos fique com Deus e até o próximo